Abertura Escuta, ó venturoso rei, fui sabedora de que é um triste país entre os países, onde assumavam as ruínas e o povo andava a míngua. Não errei. Vá hoje veio para ti. Que carro foi esse? Eu sinto-me perseguida com esta história. Eu estava aqui sossegada na minha vida, não meti com ninguém e estou a ser atacada por causa do mal. Abertura Aceitam um chá, aceitamos tudo. Sou empregada de café de profissão e desempregada de condição. E eu era pescadora. Vieram, pois, ao sítio certo. Doutora, acha isto sempre normal? Acha que isto são condições para tratar os doentes? Isto não é um Hilton. Eu sei quem anda a botar fogo. Hoje é a noitar tudo outra vez. Houve um que incendiou uma televisão. Outros puxaram de faca uns para os outros e andávamos a sair. Isto é tudo tudo. Isto é tudo maluco. Ele é uma senhora muito boa. E eu também treino eles todos. Nós cultimos muito o povo português. Eles são bons. É sanguí bom. Os portugueses são bons. Mas eles têm mortos para pagar. Nós estamos aqui para dar uma ajuda. Você acha que nós vamos pegar o fogo? Muitos problemas. Sim, eles não sabem nada. Eles não sabem os portugueses. Na verdade, eles não sabem o que é amor. Isso. Não tenho medo a ti nem à espingarda. Isto é o normal. O que não é normal é este interminável rol de culpa e miséria onde não há inocentes. Este encadeamento aleatório é uma coisa pegajosa que afunda e entristece à parte da merda. Todos vós! O realizador fugiu e eu também vou atrás para onde são da correria. Vocês não são bons da cabeça. Eu vou parar no país e é já. Espera aí porque eu não vou. Também vai em acordo com isto? Os profissionais do cinema batem a orla marítima em vão. Revolvem arbustos na floresta. Afugentando olhos percorrem as ruas da cidade. É traído a dar escuriosos. Estão quietos. Preocupados com os seus postos de trabalho. Vamos lá. Do princípio. De onde nascem as histórias. Dos desejos e mentos dos homens. E para que existam? Para nos ajudarem a sobreviver. Para ligarem o tempo dos mortos e o tempo dos candivires. Beleza. Problemas. Obrigado.